Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando. Aqui no Sabores do Oeste de hoje nós trouxemos uma receita para você aí de casa fazer e é uma dica bem diferente aqui na cidade e que está dando o que falar. Que é um bolinho caseirinho feito na caixa e que é a especialidade da Sueli. Tudo bem Sueli? Tudo bem. E como que é feito esse bolo aí? Como que... A ideia era trazer uma novidade para a cidade, né? Então como tem bastante pessoas que fazem bolo, a gente queria trazer uma medida ideal, menorzinha. Então a ideia foi o caseirinho forneável, que ele é na caixinha, no tamanho ideal para o dia, para uma ou duas pessoas. Olha que bacana. E tem vários sabores, eu sei que você faz várias opções para o pessoal. Isso, cada dia da semana é um sabor, de terça a sábado. Olha que bacana. Então antes da gente começar a receita, vamos dar uma olhada nos ingredientes. Uma xícara de leite, uma xícara de óleo, dois ovos, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara de achocolatado, uma xícara de açúcar, uma colher de chá de fermento em pó e um recheio, de sua preferência. Sueli, por onde a gente começa a nossa receita então? Então, nós começamos pelos ingredientes secos primeiro. Aí nós vamos adicionar a farinha, o açúcar, o cacau e vamos misturar. Então, Sueli, agora a gente vai para os molhados, né? Isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai bater o óleo, uma xícara de leite e dois ovos. Então, Sueli, eu vi que você separou os ingredientes secos dos molhados. Isso faz toda a diferença na receita? Na hora que você provar o bolo, você vai ver que faz total diferença. Olha, que bacana. E qual vai ser o nosso próximo passo agora? Agora a gente vai agregar os ingredientes molhados à mistura dos ingredientes secos. A gente coloca um pouco. Vai misturando aos poucos e vai misturando. Isso. É duas etapas só. Então, a gente vai mexer um pouquinho e daí já já a gente coloca o resto. Aí agora, por fim, a gente acrescenta o fermento. Agora é só mexer bem e finalizar a massa. Isso. A gente mistura bem, com calma. A gente finaliza a massa. A gente já porciona nas caixinhas. Aqui a gente coloca em torno de 160 gramas. Agora que finalizamos a massa, é só levar ao forno por 20 minutos, na temperatura de 180 graus. O recheio é de sua preferência. Aqui, a Sueli optou por um brigadeiro para cobertura do nosso bolo. Que, por sinal, combina super bem. Então, Sueli, eu vi que aqui a caixinha, ela é toda bem decorada, né? E, tipo, dá para ser colocada no folho, dá para ser servida assim, né? Então, essa ideia, assim, que você teve, foi excelente, né? É, como eu sou formada, a gente sabe que todo o cuidado que a gente tem que ter com comida, né? E se tratando de cliente também, é isso que a gente quer levar. Eu falo que a gente leva amor em forma de doce. Então, todo o meu cuidado está ali nessa caixinha. Então, foi um trabalho para encontrar ela, foi um trabalho para montar o bolinho nela também, para chegar no ponto que chegou hoje. Que é novidade na cidade. Isso também. É a gente que está trazendo. Ótimo. Então, não vamos perder tempo, né? Vamos provar? Claro. Vamos ver o resultado? Claro. Hum! Gente, muito bom! Bem que você falou. Amassa um pouquinho da massa e mais recheio. Isso. E bem cremoso, né? Bem cremoso, macio. E quais são os outros sabores que você costuma fazer, assim, para o pessoal? A gente faz bolo gelado de coco com beijinho. A gente tem também bolo de cenoura com brigadeiro e tem bolo de chocolate com brigadeiro de leite ninho. Hoje, o dia, o dia de hoje é bolo de chocolate com brigadeiro de cacau. Ótimo. É o tradicional, né? Porque todo mundo gosta. Isso. É o mais pedido. Legal. E para quem está em casa e queira ter acesso a esses produtos que você oferece aqui, por onde ela pode entrar em contato? A gente tem uma página no Instagram chamada With Love Doces e tem o meu WhatsApp também. Pode ser via direct no Instagram para falar comigo ou pelo WhatsApp ou telefonando também. É o mesmo número. Sueli, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada a você. Foi uma excelente dica para você ir de casa, para seguir as recomendações da receita da Sueli e também ter a oportunidade de conhecer os produtos que ela oferece aqui na cidade. A gente vai continuar aqui provando o bolo e nos encontramos no próximo programa. Até mais.